O abuso sexual pode ocorrer de três maneiras distintas. Sem contato físico, com contato físico e com violência. Quais as principais diferenças entre esses três tipos e que consequências acarretam para a vítima? Então, o abuso sexual é uma das formas de violação que tem provocado maiores danos ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Porque eles deixam marcas, não só no momento, mas são marcas que acompanham a vida da criança até a fase adulta. E depois podem aparecer problemas de relacionamento, que estão vinculados àquelas situações. E tem ainda um grande fator é que nem a criança, nem a família tem de fato uma habilidade de comunicar com essa situação. Então, quando você pergunta dessas três formas, ele pode acontecer e quais as delas podem ser mais danosas, as três são danosas. Porque mesmo aquela que acontece sem contato físico e que também não há a prática da violência, mas é o que se chama da violência psicológica. E a violência psicológica, ela pode deixar marcas psicológicas muito fortes. Ela pode viver de pornografia, ela pode desenvolver, por exemplo, doenças psicopatas. Porque, por exemplo, vou só citar um caso que eu vi rapidinho assim, sem maiores pesquisas. A situação de criança com menos de 10 anos que é exposta diariamente a cenas, digamos, de pornografia, de sexo expristo, diariamente. Então, imagine isso em uma criança em que ela desenvolve uma necessidade de visualizar aquilo. Quer dizer, ela vai ter várias áreas dela prejudicadas no seu desenvolvimento. Primeiro porque ela foi exposta a uma situação de preconceito. Ela não estava, digamos, preparada psicologicamente para isso. E depois que houve outros, digamos, que não é a minha área, como eu volto a dizer, da psicologia, mas que aconteceram impactos nessa área psicológica, com certeza vai afetar o comportamento da criança. Então, não houve violência física, não houve toque, mas a criança passou e terá sequelas psicológicas em... devido à situação. Se tem toque, como você fala, toda a maior parte das violações, é lá, dos abusos, né? Os abusos domésticos, eles acontecem com toque, mas necessariamente não acontecem com violência. Mas nem por isso deixa de ter a violência, quer dizer, não acontece com a violência física, mas tem a violência psicológica das ameaças, tem a violência psicológica de diversas homens, né? Que vão, de fato, acompanhar e prejudicar a criança no desenvolvimento dela. E quando acontece com a violência física, digamos, ela acontece sempre a violência sexual, a psicológica acompanhando, não acontece sem a violência psicológica e na física ela tem um agravante de ter a... a violência física e a psicológica junto. E em todos os casos, só reafirmando, as crianças ou adolescentes, eles são traumatizados com a situação, podem ter prejuízo no comportamento deles, no relacionamento deles com as pessoas de uma forma geral, mas principalmente nessa ordem afetiva também. E é necessário que seja identificado, que seja acompanhado, que as pessoas fiquem atentas quando a criança tem algum comportamento que indique, que mostre algum indício, porque normalmente o agressor faz de forma... Eu digo agressor ou agressora, embora na maioria dos casos são homens, mas as agressões podem vir também ou parte de mulheres. E nesses casos eles fazem normalmente ou na ameaça, no silêncio, da forma não visível. E essa situação fica difícil para a vítima quebrar o silêncio. E outra coisa que é muito comum, que eu estava querendo esclarecer, é que não é feita com violência necessariamente física. Muito pelo contrário, é feito com indução, eu tenho acompanhado pesquisas de alunas que tem colocado nas histórias das vítimas que meninas que são encanadas com jogos de computador, com bombom, com afeto mesmo, com afeto, eu digo assim, com atitudes aparentemente afetivas, não é agressivas. E a criança, na ânsia de brinquedo, né, pra diversão, pra algo que seja prazeroso, acaba caindo na situação de violação, de violência, né, que ela está totalmente ignorada, que antes de um adulto que ela não está. Agora, é importante esclarecer que as crianças que sofrem violência sexual não estão só nas classes menos favorecidas, elas atendem todas as classes sociais e é algo que as famílias precisam ter cuidado, né, no sentido de tomar providência, de acompanhar, pra que não sofram esses danos. Muitas vezes, é, não digo que é vencido, mas, é, gravemente, né, prejudiciais, de forma drástica, muitas vezes, que vai acompanhar ele quando criança, adulto e às vezes adulto nessa situação. Então, há índice altíssimo de práticas de, né, de crianças expostas a esse tipo de violência, crianças, adolescentes. É uma coisa importante também a gente falar sobre a questão da exploração. E no caso da exploração sexual, as classes menos favorecidas estão mais expostas, porque a criança, muitas vezes, se submete por dinheiro, por comida, né, pela situação de pobreza e, às vezes, de fome, de necessidade, ela está exposta e vai, né, e aí ela está se submetendo à exploração, não é só o abuso, a diferença do abuso para a exploração. É porque, no caso da exploração, ela vai, no abuso, ela foi, como se diz, abusada, sem a questão de retorno financeiro, nem o custo, nem o ganho. No caso da exploração, é, se é um abuso, mas é um abuso no sentido de que a criança ou o adolescente está concedendo em troca de algum favor, de algum retorno financeiro, de alimentação, de algo que ela necessita, então, ou pelo menos deseja. Aí, nesses casos, é onde se configura uma exploração, né, que é a diferença basicamente, mas todas as duas, mesmo a permitida e ou a não permitida, a induzida ou a aliciada, como a gente pode falar, a gente, são situações em que se configura como exploração. Mesmo uma jovem de 17 anos que se submeta a um relacionamento em troca de dinheiro, em troca de favor, a gente pode chamar isso de exploração. E não se configura como prostituição. E é interessante vocês saberem a diferença, porque a prostituição, ela só vai se configurar quando ela já é maior de 18 anos, quando ela está fazendo isso, digamos, dentro de uma atividade profissional. Então, abaixo disso, ela não pode exercer essa profissão, e daí ela está tendo uma exploração por uma dúvida. E, normalmente, é uma dúvida. Agora, se é uma relação sexual, agora, voltando para a questão do relacionamento sexual de jovens, de 14, 15 anos, dentro da sua faixa de idade, de namoro, isso daí não se configura de exploração em razão. Mas, a partir dessa idade, desde que seja uma idade de adolescente, como um adulto, homem ou mulher, vai se configurar uma situação de exploração ou de abuso. A exploração, se tiver lucratividade ou dinheiro, e abuso, se não tiver, e seja simplesmente, mesmo que seja uma situação de consentimento. Alguma, digamos, alguma situação se configurou ali para o abuso acontecer. Alguma situação de troca afetiva, de algum relacionamento, para que essa imaturidade, desse descompasso, ele se configura como um abuso de alguém, que já está numa maturidade, com a pessoa que está na condição de desenvolvimento.